o que que os caras estão falando ali daqui a pouco o meu pc reinicia de novo, escuta só hein eu vou só puxar esse fundo B agora rank do rush fundo B tô sem som tem que reiniciar o jogo ah nem sei vai ser pra onde, ah acho que eu vou que casa, ah não vai lá, eu escuto pra você vai, pode ir, rush fundo eu não tô aqui na ct, tem ai aonde, ah pra direita não tá da onde ai se ele avançar na outra tela você me fala ai errei tudo ai pinou deixa eu la reiniciar logo vou não, vou comprar as paradas, vou ficar escondido essa rank aqui vai ser a rank do fundo B a rank do rush fundo B né a rank do rush fundo B é porra não sai o jogo ai caramba velho e vamos juntar rapaziada só divulgar ai e já e já é ai tá gravando né salve rapaziada vamo que vamo ai ó quando buga tem que reiniciar o jogo caralho tem que jogar com ele aqui também direto na testa nossa não vai dar pra dar certo não vai dar certo eu só to morro ai não vou chegar aqui não na moral vou lutando agora acabou o rádio aqui ó foi? acabou o rádio que te mataram mataram eu? claro nós perdemos? claro tá meu sonho mané perdeu eu mesmo? você ta zoando? perdeu eu mesmo cara ficou você contra dois cara é mentiroso eita tá bugando pra caralho eita não sei porque que eu to DSA cara to DSA também aqui eita meu Deus do céu eu pinei pra caralho mas você pegou você gosta da minhada né? ah meu sonho pegou a minhada nossa cara o que eu pinei agora tá tipo assim inacreditável futebol clube pneu cara nossa desenhei o bichão quem tá vivo comigo aí? ou falem é gringo é gringo? tá lá com a minha unha opening na esquerda isso vai tomar uma ai vai tomar uma bonitinha pegaram ai meu Deus peguei esse futebol deu tempo ai ó deixa eu perguntar pro cara ele não sabe quem é ah olha isso gadeia ta falando ali de você? não ele não sabe não que é você não? não acho que ele não me conhece tá não vai e aí ó aí o o o a e aí o o o o Mano, o cara tava de costa, gente. Aí? O cara tava de costa. Puxi. Aí, mentira. Tava de frente, só que um daí, tipo, não sabia da onde tava tomando um tiro. Ficou de costa, hein? Os líderes, bicho. Tá perdido, mano. Tava tomando um tiro, não sabia nem da onde tava vindo. É, loucura que eu fiz agora. Tudo indo pra B. Meteu louco. Aham. Dali será, vai tá fundo? Os fundos ou o caso, você acha? Fundo. Risquei fundo. Pera. E o cara aqui, abaixadinho, esperando. Já não tinha um. Nossa senhora, eu vou rir também. Subir em cima desse caminhão aqui. Se tu já é aqui, já é, bro. Mais um fundo. Jogou na última bala. Um fundo me ato. Um fundo me ato. Um fundo me ato. pra gravar o vídeo, né? Porque fica no mau contato e fica tirando. Isso. Fica tipo, dando um siasco assim na tela. Sim. Nossa, eu acho que vou ter que trocar as placas de captura. Mas eu acho que não. Isso aí é... Não, pega o tiro do cabo da placa de captura. Eu fiz isso agora e parece que agora parou Nossa, eu fiquei pulso de trás Fiquei gravar uma play Minha conta principal O que aconteceu sendo isso Foda, é horrível Se você quer gravar uma pastinha, talvez saia até boa E vai começar a bugar Não, daí não tinha que fazer, ele tava dando muito bug Aí ia cortar o vídeo inteiro Ele tá vivo, morreu né O Fallen joga de Alps pra caralho já Mata o cara aí, o cara tá chorando pra ele Ele tá com a tua Alps Muita porra Tô falando já, o bicho é o Fallen mesmo Vai ter a casa esse cara Tá mesmo Tá casa Escutou? Pula direitinho Pulou O bicho tá de Alps Tá pra mim ter ficado brincando com ele Vacilei também Ele é bom então Você é louco Seis bonecos já de Alps Tá bom Nossa Um tiro velho Do fundo Meu crimeador até parei de atirar Tem um Alps em algum lugar Ah é É o Fallen, vamos ver Vou gravar ele de volta A gente não tá dando bala Deixa eu ver Eu também vou gravar ele aqui Vamos ver que ele vai Oi Alp do pelo Aí 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 só porque eu tô telando Ah agora Aí 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 é porque eu tô telando Vamo ver Aí mané O O Final de semana Você não vai jogar circuito mais não? Vou nada Era pra mim ter jogado Pra que esse Não Era pra mim estar jogando Eu joguei esse circuito Tipo A circuito perdeu Perdemos 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 sábado Pra quem As partes A Nork A EV tá nesse aí Tá Perdeu também Perdeu Saiu fora Que isso Tá fraca A line sim O Metal não tava jogando Lá né Daí Os caras O cara tudo perdido E o Por que o Metal não tava jogando Não Ele não tava no dia Acho que saiu Sei lá Que Nós Isso aconteceu Nossa Nós Foi foda Tá bom Só O Meu time era eu Jean O Guardian O Guardian O GLM E o Fronk Aí o Fronk Deu um bug no iPad O Jean Foi pra casa da avó O Guardian Tinha acabado de chegar De uma festa E jogou Um multado E o O GLM Tava off Só tava eu On Do time Entendeu Aí o Jean Emprestou a conta O Fronk Emprestou a conta Só que O Fronk A conta Ele é Google Porque ele é Tablet Entendeu A gente teve que Dar a conta Pro King Ele não é ruim Ele deve fazer milagre Nossa senhora Deu Até jogamos com a menos Ainda E tipo Nem eram os players Nossa Foi uma putaria Pô É Foda É Foda É Deu Acabei Com o Clã Sai de fora Era pra gente Jogar sábado Talvez conseguir Um dinheirinho Pá Né Véio Podia fazer Tanta coisa Ganhar umas moedinhas Fazer um Apen case E pá E não tô Tipo Jogando o campeonato Por causa dos caras Nem por culpa minha Por causa dos caras Que deve ganhar Dá uma Pra ganhar Tá ligado Qual era o nome Que eu tô com A VTG Pô A tag Ah não Tô 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 A Vintage Lá que usa a tag Dando a conta Sim Tá ligado Aham Ué Ah tá VTG O que que você ia falar aí Você falou Ué Não Meu 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 Monitor apagou Ah mas daí foi foda Tipo assim Na hora Fiquei puto Com os moleque Só que daí depois Fiquei suave Só que foi foda Dá pra ganhar Os moleque Nossa O cara É smurf Quem O nosso smurf É smurf Deixa eu ver O debaixo Não só ele mesmo Eu nem ia pegar O dinheiro Da circuit Ia pegar E fazer Algum Mato Você nem ia pegar Não Você ia fazer O que Caralho Quase que Eu ia Eu falei Pro moleque Eu pego Minha parte Do outro dia Comprar Imped Tá ligado Imped Pro Ele tem Imped New Que tá Com o touch Bugado Tals Aham Vai Os moleque Que pegam Faz uma Dessa Os cara Vacilam Nossa E daí Tipo assim Nós ia pegar A IV Na semifinal Só que a IV Foi lá E perdeu E daí Passou A 3U Que é Tipo É boa É boa Teoricamente É melhor Que nós Mas dava Pra ganhar Tá ligado Dá pra jogar De boa Dá pra chegar Na final Afinal Já ganhei Alguma coisa Já Porra Como é Os cara Quiseram Isso Quartas e final Tanta gente Querendo jogar Tipo Na VTG E tal No time E os cara Nem aí Puxou a desejar Nossa Ganhou Acontece 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 Vamos ver Agora Se eu jogo A segunda Calify Ou não Eu acho Que não Tem não Vai dando Tô bíbo Já aqui Tá com sono Tô Tô começando Quando eu fico quietinho Assim posso A bíbo Já era Já era Daqui a pouco Daqui a pouco Eu dar Quando eu deitar Pra trás Já era Meu sonho Nossa senhora Eu dormi uma vez Já Aham Gravando Não tava Se não gravar Nenhuma partida Eu comecei Dormir Sem dor Caralho Os cara Jogando um monte de H Deixa eu ver Esse aqui Ah Morreu Pegou É eu Ah O pai Tá O pai Tá morendo Parece que tá Morrendo Essa partida Vai ficar Fallen Essa aí Ele tinha que Tá gravando Quem? O Fallen Ele tá Jogando bem Pra caralho Vai carregar Nós Mas eu vou Pegar Vou gravar Toda essa partida Aqui Jogando E conversando Sem skill Não entre Não entre no vídeo Se você quer ver Ser kill Esse vai ser o tiso Aí já é um título Legal Aí você mostra Você morrendo Para os caras Verem que é verdade Ai eu não tô conseguindo matar Você morreu? Essa conta aqui Eu peguei Fiz 40k Ó Jogando Com os molequinhos Na cal Na tua cal Tá doido Você fez 40k Eu ganho Eu joguei Eu joguei Também Eu joguei Acho que ontem Fiz 39k E aí Tava lá na cal Com os molequinhos Eu peguei Eu fiz um vídeo Da hora Já Você nem viu Eu peguei Entrei Com o Nicky Fake No Discord Entrei na cal E o molequinho Falando Você tem a voz Igual do KD E tal Aí no final Peguei minha conta E mandei solicitação Pra ele Aí ele acreditou Aí ele viu E ficou doido Aí ficou doido Aí depois Eu gravei uma partida Com o Geral Na cal E tal Eu fui por lá 10 Essa partida 10 barra 10 Aí ó Eu sou Tentar ganhar Nessa partida Vem ver se eu pego Platina Se eu ganhar Essa aqui Eu acho que já vou Pegar O Dima Não Platina 4 Você pega ainda Platina 4 É Isso ainda Duvido se pega Dima Duvido se pega Também A mãe não se pega Nossa Tô Só de Digo Jogando Só de Digo E arma podre Agora eu peguei Um audiozinho Aqui Acho que tá base Esses caras estão forçando muito B Eu acho que ficou pra B Nossa Que time Meu Deus O cara Rushou em mim Não deu mais Mais um Tava a caminhão Já Diga Minha Minha E Matuga Ah Mano Não Não Falta Nunca Poronde Já Sim Direito Ou A É a casa é o fundo costa com a ct aí e pegar o piso pô é verdade ainda bem que eu não peguei então nem vi não tá morrando tô falando tô bebendo e bebendo e aí meu deus do céu cara também tá acabado cara eu tô com rádio no bigode vou dar aquela tinha que só para render o vídeo e aí o papo essa não vai render né eu sou charo para ver fracas e aí a cara já pudeu retei aqui já também é doido boa o cara voou aqui beleza plantei para aí Tendo o bomb 1 Botei pra mim daí, vou olhar fundo lá CT Caralho Pedraço, o cara tomou Só uma pedradinha Deleves, essa cara aqui é bonita Qual é a cara? Douradinha Acho ela da hora também, é simples, mas ela é bonitinha Ai, ai cara, tamo acabado Puxei a CG, esqueci Aí eu vou entregar agora Não sabia que tinha um só Não sei que tinha mais Eu pensei que ele ia dropar até 4 Aí, ó Duvido, se dropou Ai meu Deus, como é bom Eu queria fazer a sumbzinha ainda hoje Mas acho que eu não vou fazer não Não, nossa, se eu também Deve que dá uma ansiedade, né? Quero fazer Acho que eu vou fazer Acho que eu vou fazer pra deixar preparado pra amanhã Da manhã eu só deposto, tá ligado? É bom demais Uhum Fazer de boa sim, Plim Oh cara, eu quero bolar Que? Vou dar sim, Plim Mata ele, Plim Mata ele, Plim Mata ele, Plim Nossa, olha Vou fazer um vídeo da hora Que o Lucas me deu uma ideia Cara que Não posso spoiler Na verdade Mas vai ser Vai ser Não vou pegar aquilo Mas Vai ser legal Legal Vou ver se consigo Era você conversando Pensei que não era você jogando Senão eu tinha parado de falar um pouco Não, relaxa Tá de boa É porque eu Eu Não, você tava falando ali Eu tava Focado, né? Aí eu nem entendei Que você ia estar falando Agora pra falar Nada Ele era ladrão? Ah, não Agora não é mais Pô Eu vou rushar fundo A aqui Rush do De quem? Eu não sei Agora é esse que tá aí De nada Não é mais O que é isso? Que round rapid O round mais rápido da história Jogo Rapaz Rapidex Só perde pro pistol Combinado E aí É é bom entrar nos para mais a galera não reconhece não conhece não sabe que às vezes eu pego manda lá no canal Aonde? No discord Aonde o HD esta falando? Não nos matamata Ah no matamata Mano no canal HD . . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é isso?